E aí, Loucos Pro Carros, bom dia com vocês, com vocês, né, pra vocês, beleza? Tamo aqui mais um dia, garagem da 4R, desculpa a demora nas postagens dos vídeos, os dias estão sendo bem corrigidos pra gente. Bom, vamos começar aqui, obrigado, moto, por atrapalhar a gravação, puta merda, caiu uma pito. Então, estamos aqui com esse Golzinho GTS, é, motor 1.8, obviamente, né, original, 1.8 GTS, é, vamos turbinar ele, já tá com o coletor com a turbina, etc, etc, já tá aqui, ó, ó o caracolzão aqui, ó, é isso aí, bonitinho esse Gol, tá inteiraço, então vai receber essa turbininha aí, show. É, quanto a BMW, é, tá tudo aqui certinho já, os, cabeçote, tampa de válvulas, etc, então falta só ali prender corpo de borboleta, sensores, etc, demais coisas, parte da grelha do ar-condicionado, tal, e colocar água no radiador, tudo mais, então falta pouca coisa aí pra BMW funcionar, tá? Acredito que hoje mesmo já funcione. É, é... A gente tem scanner aqui, né, galera, na oficina, mas eu comprei esses aqui, ó, esses dois por, por OBD2, vamos ver aqui como é que funciona, né? Ah, sou curioso demais com essas coisas. Ih, olha o Azeirão aí. Nossa, que pneu zero, cara, que pneu zerinho. Olha que delícia. Tá merda, hein? Bonitão. Meu bebê. E, pra variar, né, o Azeira já com essa, como é que fala? Maldito problema de infiltrar água no neblina, então eu vou ter que, vou ter que desmontar o neblina dele e, né, desmontar o neblina dele. Vai ter jeito. E secar por dentro e refazer a vedação dele. Todos os Azeiras dão isso quase, galera, né? Putz, se o Azeiro não dá esse pau no neblina, relaxa que vai dar ainda. Então, é isso aí, ó. Quem quiser aqui também, ó, rodona da KN à venda. Esse aqui é a furação 400, né, do Vectre. Vectreuse. Roda aqui da... Pneuzão da Continental. Esse aqui é do Opala, né, da Caravan. O Bruno pegou minhas rodas do Azeiro e colocou na cara. Ficou bonito, né? Mas, pô, Bruno, roubou minhas rodas, cara. E é isso aí, povo. Esse aqui é o visual. Uma toquinha aqui não é minha, não é da oficina, obviamente, né? É do Matheus. E é isso aí, vamos que vamos. Continuar já já aí a manutenção das carangas. Demorou? Já volta, é nóis. É, e o golzão aqui. Tá nos... Finalmente, né? Nota somente aí as ligações das mangueirinhas, tudo mais. Comprar o Tzinho aqui. E instalar o dosador, tudo mais. Logo, logo tá funcionando. O nosso Azeirão. Então, vamos lá, o que tá acontecendo com ele? Esse aqui é o meu, tá, galera? Problema típico do Azeiro, ó. Tá embaçando, tá vendo? Ó, tá entrando água. Tá embaçando tudo no neblina original. Olha que dó. E desse lado aqui tá de boa. Mas eu já vou fazer, acho que, nos dois lados. Então, eu vou tentar tirar o para-choque, tirar os neblinas e abrir, secar tudo certinho, limpar e vedar ele novamente com silicone, tá? Deixar ele, tipo, originalzinho. 100% vedado. Isso aí é um problema típico dos Azeiros. Então, se você tem um Azeiro e tem esse problema, fique tranquilo que é normal, tá? Então, vamos lá. Vamos colocar a criança pra desmontagem. E, pessoal, agora tiramos aqui o farol de neblina. Ele é preso. Você tem que tirar o para-choque, obviamente, do carro. É sempre legal também você ver se não teve batido aqui nas longarinas e tal. Mas, enfim, ele fica preso por esses três parafusões. Esse, esse e esse aqui, ó. Três porquinhas número oito. Então, você tirou elas, ele sai aqui por baixo, tá? Então, tirou. Tá na mão aqui, ó. Ó, a aguinha escorrendo aqui, ó. Eita, lerê, hein? Aí você vê, vamos colocar aqui na bancada. E você vê que tem essas travinhas aqui. Vamos tentar abrir ele, tirar a lente e limpar ele por dentro, né? Para não enferrujar antes que aconteça isso. Então, se estiver acontecendo isso com alguém, pessoal, já aproveita e faça. O meu já começou a fazer isso, foi acho que na quarta-feira. Hoje é sexta e já estou fazendo, tá? Antes que... Sem relaxo, né? Antes que comece a infiltrar mais e zoar tudo de uma vez. Então, bora abrir agora a lente aqui. É, pessoal. Enquanto isso, nosso farol seca a lavedação. Então, aqui eu estou dando uma olhada, ó. Para quem não sabe, a entrada de ar frio do Azira vem por aqui. Passa por esse cano. Aqui tem um depósito, não sei se você consegue ver. O de sujeira, de água, etc. E aqui continua até fazer a volta e ir lá para o filtro lá em cima. Então, aguardem. Vai ter uma... Pequeno projetinho para o meu carro. Eu acho que o farol de neblina não volta mais depois. Se é que vocês me entendem. Tá vendo? Aqui tem um bocal com uma junção. Então, eu vou arrancar esse reservatório. E vai vir direto aqui. Uma puxada de ar frio aqui embaixo. Só vou ter que tomar cuidado nos dias de chuva, né? Então, eu vou tentar fazer um negócio que faz o seguinte. Que deixe ele retornável, digamos assim. Quando estiver chovendo, quando for um dia de chuva, eu coloco o filtro comum e ele funciona só lá em cima. Porque eu vou manter a mesma entrada de ar. Quer ver? Vou manter talvez a mesma entrada de ar que fica aqui em cima, né? É que está desmontado aqui, galera. Mas olha, a puxada de ar que fica ali e entrou aqui. Entendeu? Então, depois eu falo com mais detalhes sobre o projeto. Entendeu? E é isso aí. Bora. Aqui no Golfão. No Golf GTS. Está quase encaminhado aqui tudo. Certinho. Entendeu? Tudo originalzinho. Folks e pá. Não sei o que. Legal, né? E é isso aí. Vamos continuar o Golfão aqui. Vou acabar de montar o Azira. O Golfão está legal. O farol de neblina. O ABM acho que não sai hoje. Não sei. O farol de neblina fiz toda uma vedação nova nele. Agora, ó. Zero. Sem nada de água dentro. E é isso aí, pessoal. Vamos depois ver como é que fica o Azira. E eu vou mostrar para vocês já já isso aqui, ó. O funcionamento do scanner OBD. É bem zoado. Ele funciona direitinho até. E dá para você ver bastante parâmetro aí. Você que é autoentusiasta, cara. Isso é top, hein? Dá para você ver consumo, velocidade, 0 a 100. O real, né? Que mede na central do carro. Então, bacana. Vamos colocar aí em funcionamento já já. E aí, galera. Estamos terminando por hoje aqui. Bom, o farol de neblina do Azira está feito. Quero agradecer a toda a galera também que está vindo de Azira aí e tal. Já são um, dois... Já são cinco Aziras confirmados para vir aqui na oficina. Fico feliz e a galera confiando no nosso trabalho. O pessoal até fala, ah, vocês são especialistas em Azira. Não, a gente é especialista em todo carro. Mas, com certeza aí. Tem carros aí que muitas oficinas, às vezes, super valorizam, né? Mão de obra ou nem querem pegar, mas... O Azira a gente atende com certeza. E é isso aí. Bom, eu fiz aqui o farol de neblina do Azira. Estava infiltrando água, então eu fiz todo... Selei todo ele, ficou normal de novo. Então, show. Montei ele tudo certinho. A BMW vai ficar para amanhã, para segunda-feira, talvez. Tem que arrumar tudo certinho aqui. Tem que fazer muita calma. Parafuso de tampa de válvula. Parafuso de tampa de válvula, né? Prendeu isso aí e só na partida. Prendeu isso aqui e o corpo de borboleta, só, né? Não tem mais nada. É isso aí. Colocar água do, né? Do radiador. Direção hidráulica. Óleo. Pódium. Pódium. E é isso aí. O golzão que também está ficando pronto aí. Falta pouca coisa o golzão também, né? Falta ligar as mangueiras. Escapamento e mangueiras. Parte de mangueira. Isso aí. E a garagem mexe com moto também, ó. Ah! Está fazendo aqui a limpeza no carburador. Carburador. Está foda, hein? Cabritex que logo mais vai receber o motor. Da DT, né? Motorzinho DT da DT. Nossa, motorzinho da DT da DT. Puta merda, hein? O cara aqui está bom demais. Mas, gente... Buguei da hora. Bom, pessoal. Vamos ficando por aqui. Então, agradecer novamente a galera que está depositando confiança. Lembrando que a garagem fez um mês de abertura. Então, o que precisar. É. Tem a página no Facebook também, garagem.com.br. É isso aí. Nós cumprimos o orçamento e melhoramos a qualidade, hein? A qualidade é aqui, filhão. Tem jeito. E é isso aí. Acho que nada mais dizer aí. Então, vamos partir, galera. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu. Fui. Tchau, tchau.